Huawei Band 4. Melhor que a Mi Band 4? Em 2020 é muito difícil falar que alguma coisa é melhor que a Mi Band, porque é uma das pulseiras mais queridas do planeta. Inclusive, eu tenho usado uma Mi Band em todos os vídeos que eu gravei até agora aqui no Canaltech desde que ela saiu, né? Então isso já diz muita coisa dela ser boa ou ruim. Mas isso não quer dizer que a Mi Band é a única opção do mundo. E essa aqui é a Huawei Band 4. E vocês podem notar pela forma que a proposta é muito parecida, mas muito mesmo. Eu vou dizer logo de cara nesse vídeo o diferencial principal dela em questão de corpo, assim você que já conhece a Mi Band 4 já ganha logo de cara essa informação. Mas só lembrando que se você é Canaltech, que assiste o Canaltech e não está no nosso grupo oficial do Telegram, grupo oficial, só para quem é Canaltech, clica no link aqui embaixo, entra no nosso grupo do Telegram que lá só tem as novidades atualizadas de tecnologia todos os dias. Então clica aqui embaixo e entra no nosso grupo oficial do Telegram. E sobre a diferença, eu quero que vocês observem isso. Ah, ela é retangular, ela é arredondada. Não, 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 não. O maior defeito da Mi Band não é óbvio, mas como você só carrega ela uma vez a cada 7, 14, 20 dias, você ignora o defeito, mas ele existe. Para carregar a Mi Band, você tem que tirá-la do seu pulso, o que é normal, porque você já tira para lavar, tomar banho e higiene é bom, você puxa a pulseira, ela libera o núcleo, e a partir daí você pode carregar a sua Mi Band por esse pino aqui embaixo. Um monte de gente insiste que você não precisa fazer isso para carregar. Pois bem, essa Mi Band aqui é original, e com o carregador original, ele não consegue carregar. Pode até parecer que dá para enfiar ele aqui, e daí o núcleo sair ou então conseguir um acoplamento, mas não. O fio do carregador fica preso numa das laterais. Se a sua Mi Band carrega diretamente do seu pulso, assim, na pulseira, com o carregador embaixo, das duas uma, ou ela é falsa, ou o seu carregador é falso, ou ainda uma terceira alternativa, você tem um carregador alternativo que consegue fazer isso, porque a original, que é essa aqui, não, não dá para carregar sem tirar. E quem insiste e briga tem uma falsa, porque tem muita Mi Band falsa no mercado. Ou então, como eu falei, tem uma versão alternativa do carregador. Já expliquei. De qualquer forma, você tem que todas as vezes retirar a sua Mi Band do pulso, e procurar o carregador proprietário, que parece um caixão de plástico para a sua Mi Band morta, sem bateria, e colocar ela para carregar, porque isso aqui é proprietário. Esse é o único defeito da Mi Band de verdade. Todo o resto é vantagem. Na Huawei Band 4, tem uma solução que, honestamente, a Xiaomi não fez isso até agora, porque não tem nada na cabeça, porque é a solução mais fácil e barata de todas. A Huawei optou por essas partes da pulseira serem removíveis, e não o núcleo, o frame da pulseira. Então, se você olhar com atenção, aqui embaixo existem dois botões, e se você apertar o botão, a pulseira sai. E olha só o que tem aqui. É! Um conector USB. Isso aqui é uma porta USB. Acabou. Você liga a Huawei Band direto no carregador, direto no seu computador, direto em qualquer coisa que você vai carregar. Tirou da pulseira, pôs para carregar. Sem adaptador e proprietário, nada, sem desmontar porcamente. É genial! Porque isso aqui é fácil de tirar e pôr, isso aqui não é. Até que tem gente que estraga a pulseira na hora de tirar e pôr, porque não sabe que tem que puxar para os lados e fazer força. Vou mostrar. Peguei um powerbank só para demonstrar, porque à primeira vista não parece que é USB, é meio estranho. Bom, aqui tem uma USB normal. Está carregando. Cara, isso devia ser a opção padrão da Mi Band. Você não ia ter que entregar um carregador junto com o produto, você ia ter uma USB tipo A, que é a USB mais padrão, mais normal que existe, é a USB mais clássica, e pronto. Você carregaria a Mi Band diretamente assim. Nisso, a Huawei Band é muito superior. É muito mais simples fazer isso. É melhor até. Duas coisas importantes. Se você não pode prender a circulação do seu pulso quando for usar a Huawei Band 4, assim como a Mi Band, porque você já tem uma parte de baixo que ela é própria para encostar na sua pele. Então, você não tem que cortar a sua circulação para colocar isso. Muito bem, temos aqui, abra o Huawei Health no telemóvel e ligue novamente para sincronizar a hora com a sua pulseira. Então, vamos para o Huawei Health. Esse aplicativo do Huawei Health, ele é uma das piores coisas e mais hediondamente programadas que eu já vi até hoje por parte da Huawei. Eu usei o P30 Pro por muito tempo da Huawei e eu trouxe para vocês o vídeo do Huawei Watch GT1 e GT2. Então, eu já mexi muito com esse aplicativo tanto no ecossistema da Huawei quanto em outros aparelhos. E ele não tem como ser comparado com nenhum aplicativo de controle de wearables. Ele perde para o da Samsung, que é terrível. Ele perde para o da Xiaomi, que é estável, normal. E ele perde para o do Amazfit, que é da Xiaomi, mas por um tempão foi um aplicativo mal feito. Esse aqui consegue ser pior. E isso talvez seja o ponto-chave dessa pulseira não ser tão interessante. Vamos instalar o Huawei Health aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Abrir. Primeira coisa, logo de cara ele já fala esse serviço precisa da última versão do Huawei Mobile Services. Instalar? A resposta é não. A Xiaomi não precisa de absolutamente nada para controlar a Mi Band, os produtos dela, só precisa do Mi Fit. E funciona muito bem, mas muito bem. Ligação funciona, tudo funciona, os alertas funcionam, os alarmes funcionam. Esse aqui tem esse problema. Tal como a Samsung tem um grave problema de programação na mente deles, onde você tem que instalar o controlador Samsung, Samsung Accessor Service e um monte de outra coisa. Tem uns 4, 3 programas para um relógio funcionar conectado. A Huawei segue essa linha também. Dá um ok aqui. Serviços móveis Huawei. Vamos instalar um segundo aplicativo para controlar isso aqui. Não tem como defender isso. E se você quer defender isso, se lembre que isso aqui existe sem esse tipo de problema. Apesar que não. A Mi Band é muito mais popular que as outras soluções. Não por ser melhor, por ser mais barata. Então é muito mais provável que mais gente defenda a Mi Band do que defenda uma Honor Band 4, uma Huawei Band 4, enfim. Honor é uma coisa, Huawei é outra. É a mesma empresa, mas são produtos diferentes. Não confundam. Bom, está instalado aqui só um aplicativo para rodar de fundo. Mais um. Vamos voltar então. Atualizar o Huawei. Vamos lá. Já está atualizado, está colocado. Olha só que legal. Vamos de novo aqui para o aplicativo Huawei Health. Huawei Mobile Services apresenta falhas continuamente. Fechar app. Este aplicativo requer acesso ao Huawei Mobile Services. Fechar app. Você fala aí, economia de energia, falta de permissão. Eu mostro então. Huawei Mobile Services. Então vamos lá. Bateria. Eu vou permitir atividade e eu vou tirar a otimização dele para que ele funcione o tempo todo. Pronto. Sem restrições. Voltando. Está sem restrições. Não está otimizada a bateria. E em permissões, eu vou permitir tudo. Tudo. Vou permitir câmera manualmente, vou permitir local manualmente, permitir contatos manualmente, vou permitir memória, que é tudo. Vamos lá. SMS, telefone. Pronto. Está tudo ótimo agora. Certinho? Permissões. Pode aparecer sobre outros aplicativos. Pode alterar configurações do sistema. Pode fazer o que quiser. Pode instalar app desconhecido. Pode fazer tudo. Está bonito? Beleza. Vamos abrir o Huawei Health, então. Huawei Mobile Services apresenta falhas continuamente. Complicado. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, que eu sei do que se trata. Isso é uma compatibilidade com a versão do Android. Vocês não podem esquecer do problema de banimento que a Huawei passou. Isso ainda está ativo e tem reflexos muito grandes nos produtos da empresa. Para quem acompanha sempre o Canaltech, já viu a gente falando dos Huawei Free Buds 3. Eles conectam não com o Health, eles conectam com um outro aplicativo, que é um aplicativo novo da Huawei, atualizado da Huawei, bem novo, mas que não usa o mesmo sistema do Health. E aquele aplicativo funciona sozinho, não tem a dependência dos services. E justamente por isso. Porque com a atualização do Android, as licenças e as compatibilidades que haviam antes, não se aplicam nessa versão. Até abri para vocês verem que esse celular está rodando o Android 10, hoje na data desse vídeo, e vem a questão. Já faz um mês e pouco, dois aí, que o Huawei Health perdeu completamente a sua compatibilidade com os aparelhos atualizados. E até agora eu esperei para ter certeza que essa atualização chegaria ou não, para mostrar que os dispositivos Huawei ainda estão funcionando. Pelo menos o Watch GT 1, o Watch GT 2 e a Huawei Band 4. E essa atualização não chegou e pode ser que simplesmente não chegue. Então na data desse vídeo, já há algum tempo, se você tem um celular rodando o Android 10, você não tem como fazer isso funcionar de maneiras normais. Ou seja, para quem tem o Android 10, isso aqui virou um peso de papel. E tem gente que falou que o bando Google na Huawei não foi coisa séria. É sim. Dá para baixar o aplicativo na Apple? Como o problema do ban foi Google, a gente está focando mais no assunto Android mesmo. Faz sentido a sua dúvida. Só que como a base instalada do Android é gigante, e o padrão da Huawei até o momento foi Android, é uma perda gigantesca isso acontecer. Mas, naturalmente, pressupondo que você não use um celular com Android 10, você vai conseguir parear a sua Huawei Band 4. Portanto, podemos fazer brevemente o nosso review dela, pois eu usei ela para caramba com outro telefone, e a gente sabe exatamente onde ela parece uma Mi Band 4 ou não. Até porque muita gente pode ter resolvido esse problema, que existem formas de resolver, você vai ter que dar um bom trabalho, mas eu não vou chegar para você na moral e falar, vai lá, compra. Vai dar um trabalhinho de gambiarra, mas eu sei que você consegue. Palavra do pai aqui, vai. Vai lá, vai. Vai lá, meu amiguinho, vai, vai. Acha mesmo que eu vou virar para uma pessoa que trabalha das 8 às 5, ganha dois salários mínimos e falar, vai lá, gasta seu dinheiro com uma gambiarra e boa sorte se vira e fica horas tentando achar solução? Claro que não. Tem gente que não tem tempo para ver TV, vai ter tempo para ficar fazendo gambiarra em eletrônico? Isso é compromisso com vocês. Mostrar o que funciona e o que não funciona. Isso foi um peido? Não, isso foi uma vaca. Não! Na real foi a Mi Band vibrando fora do meu pulso. Ela sempre está no meu pulso, ela sempre vibra nas gravações e vocês não ouvem. Agora que eu tive que tirar, vocês ouviram. Parecia você peidando, na real. De certa forma, deixando de lado o que eu disse até agora, podemos focar nessa coisa de 24 gramas. Uma pulseira leve e bem interessante. Mas que quando vamos para os outros detalhes, que sim, silicone, plástico, aqui na frente vidro, um pouquinho reforçado, mas não a prova de tiro, nós temos alguns retrocessos. Pois a Huawei, em diversos produtos, traz grandes itens incríveis de tecnologia, mas no resto acaba tendo retrocessos implícitos. Huawei P30 Pro. Tinha um processador da geração passada, uma câmera fantástica, mas com um modo HDR incrível na frontal e indisponível para a traseira. Tem até que em coberturas para o Canaltech, eu usei o P30 na câmera frontal, mesmo com a câmera traseira sendo muito melhor. Só por causa do HDR, incrivelmente melhor. E isso acontece aqui também. Há esse traço da Huawei de caprichar muito alguns aspectos, como isso, e pecar em outros. Aspecto de capricho. Resistência à água até 50 metros. Tal como pulseiras desse tipo tem que ter, pois você não vai tirar isso para lavar as mãos todas as vezes, e você às vezes vai molhar elas sim, por estar no local que é molhável do seu corpo. E você pode lavar lá no banho, que é muito higiênico, e eu sempre recomendo que vocês façam. E nesse pequeno núcleo, fica o acelerômetro para várias detecções muito interessantes do seu sono, das suas atividades, tudo de forma automática, e o leitor de frequência cardíaca aqui atrás. Dentro tem uma bateria de 91 mAh, que dá para o uso de uma semana e pouco, mais ou menos, nos dias que eu usei ela, e terminamos aqui as grandes vantagens. Digo isso, pois chegamos no display. Pode parecer bobagem para uma fitness tracker, uma pulseira que fica com você o dia todo, com a tela apagada, quietinha, e ela vibra de manhã para você acordar, ela acende a tela para mostrar uma notificação, isso é muito interessante. Só que quando acontece esse uso da tela, se ela for ruim, você vai perder boa parte do produto. E aqui, nós temos esse problema na Huawei Band 4. A Mi Band evoluiu para o AMOLED já faz um bom tempo, e agora na versão 4, é um AMOLED colorido. A nitidez e a legibilidade disso é muito grande, é muito fácil de ver. Eu gosto de cookies. A Giovana acabou de mandar aqui no WhatsApp para mim. E eu consegui ler, porque essa tela tem definição o bastante, para que você veja a mensagem, a prévia, e já saiba se é algo importante ou não, se é só para você, não, já pode descer, eu cheguei com o carro, ou então, ah, entra aí que eu preciso falar com você, esse tipo de coisa rápida. Isso aqui até acontece na Band 4, mas vocês podem notar visivelmente como a qualidade é inferior. Ela é exatamente a experiência lá da Mi Band 2, quando você tinha uma tela até que legal, mas uma definição muito baixa. E isso aqui junta tanto tipo de tela, que é um TFT, ou seja, tipo um LCDzinho pequenininho, e ainda por cima com uma resolução de 80 por 160 pixels. Ou seja, você paga para um produto novo, sendo que existe um superior no mercado, que talvez tenha o mesmo preço ou menos. Isso é um comparativo ou uma análise? É um comparativo e uma análise. É assim que funciona para alguns tipos de produto. Esse aqui é um deles. Tem que ser feito assim, para você entender e ficar com o pé no chão. Senão você se deslumbra e esquece os defeitos, porque esquece que existe coisa melhor, ou então mais resolvida, mais madura. O corpo da Huawei Band 4 é superior a muitas, muitas pulseiras que existem no mercado. Isso aqui é uma solução muito boa. O software dela é um problema gigante. Hoje ele parou de funcionar definitivamente para o Android 10 em diante. Mas, no tempo que funcionou, ou no Android 9, ou no iOS, enfim, você vai notar que é um aplicativo que tem poucas opções de customização dos menus dela, do jeito que ela opera, e também pouco controle sobre a pulseira. Hoje você encontra, por exemplo, na Mi Band 4, até mesmo uma personalização de se ela vibra uma, duas, dez, quinze vezes, longo ou então rápido, para cada tipo de interação que ela tem. Há uma maturidade de software muito grande. Você pode customizar o que aparece e em que ordem aparece quando você tem esses submenuzinhos aqui. Coisa que não é possível na Honor Band 4. Você pode desativar uma coisa mínima ou outra, mas, de certa forma, ela é daquele jeito, foi entregue assim, você escolhe. Usa ou não usa. Fora que é um problema bem grande achar customização de watch face para ela, sendo que para outras é bem simples você escolher qual watch face você quer. Tem até tutorial nosso no canal ensinando de watch face da Mi Band 4 de tão fácil que é. Isso aqui compete com Mi Band 4, Honor Band 5, Galaxy Fit E. Perde em quase tudo para a Mi Band 4. Tem uma proposta muito parecida com a Honor Band 5. Ganha em quase tudo da Galaxy Fit E. Porque a Galaxy Fit E é ainda mais limitada que a Honor Band 4. E a gente fez um vídeo dela aqui no canal. É só clicar em canal tag aqui embaixo, colocar Galaxy Fit E, e você vai entender o quanto a gente fala sobre diversidade e maturidade nesse mercado de wearables. porque você tem muitas opções e a gente sempre tenta colocar você em frente ao que mais valoriza o seu dinheiro. E tem gente que em vez disso fica puta, gasta lá, compra um Galaxy A10 e fala Porque trava. E fica então a questão da Honor Band 4 estar com problemas hoje e também ser um dispositivo mais simples em termos de polimento de software, que é metade da experiência disso daqui. Por exemplo, ela não trocava de música enquanto você usava ela no pulso. Isso é uma coisa elementar. que é uma coisa que eu não sei que é uma coisa nenhuma coisa que eu não sei porque é uma coisa que eu não sei Fora que existe um ponto importante na Honor Band 4 Ela tem uma sensibilidade ao toque ok No caso da Mi Band 4 e de outras pulseiras Já dá para perceber que a sensibilidade ao toque aumentou a um ponto Em que botões virtuais pequenos aqui em cima Já servem de controle mesmo Ela consegue detectar que você está tocando uma área específica desse mini displayzinho E ainda assim ter botões independentes O que é muito útil para você setar, por exemplo, um alarme on off a partir daqui Ou você selecionar um cronômetro, timer e colocar exatamente o que você precisa Sem ter que tirar o celular do bolso Esse vídeo é meio fúnebre porque o estado atual da Huawei Band 4 É um pouco pensativo, até por causa de toda a situação da Huawei Que é uma coisa que ninguém deseja para ninguém, mas acontece do nada Se você está pensando em comprar uma Huawei Band 4 Sinceramente você deveria pegar uma opção mais simples Por exemplo, Galaxy Fit E se tiver por um preço muito barato Ou uma opção mais avançada e que também vai ser barato Porque a Xiaomi é doida Que é a Mi Band 4 Que é um dos melhores dispositivos wearable que a gente tem hoje E simplesmente ficar o entendimento de que Esse dispositivo aqui tem maturidade elevada em alguns pontos Mas como dispositivo em geral que compete com a Mi Band Ela acaba não sendo superior Deixa nos comentários se você já conhecia a Huawei Band 4 Deixe seu comentário, a gente sempre lê e sempre faz vídeos novos baseados nisso É muito interessante e importante que você diga para a gente o que você achou E há um detalhe mais importante ainda Aqui na caixa há uma coisa sobre sleep tracking E também sobre os modos de funcionamento dela Para mim, nesse comparativo, nesse review O que mais fez diferença ao usar bastante a Huawei Band Foi a falta de automação Eu uso esse tipo de pulseira desde que eu entrei no Canaltech Lá em 2015 Eu sou entusiasta demais aqui Tanto de relógio inteligente quanto pulseira inteligente Até que tem vários vídeos que eu fiz sobre isso aqui no Canaltech E no caso da Huawei Band 4 e também da Honor Band A5 Falta automação A Mi Band tem um modo, já faz um tempo Que é o auto não perturbe Se ela perceber que você dormiu Pode chegar uma notificação no celular E ela não vai vibrar no meio da noite e te acordar Já isso daqui Não Ele vai vibrar Até existe um modo de sleep tracking Ou então de monitoramento de sono Dentro do sistema da própria Huawei No Huawei Health Só que ele é extremamente imaturo Não está no nível de usabilidade De quase qualquer outro aplicativo de sono Ou então de sistema de pareamento e funcionamento Você pega um relógio inteligente da Samsung Sem problemas também Pega o da Mi Band Funciona do jeito que eu te disse Pega o Huawei Band 4 Terrível Terrível É complicado E é um aplicativo chatinho de pôr para funcionar Em três celulares diferentes Usando isso daqui Afinal Tive que pegar mais de um por conta da compatibilidade É um pouco caixinha de surpresa Saber quando ela vai vibrar e te notificar ou não Não porque os aplicativos entraram em modo de economia de energia Porque aqui no Canaltech a gente meio que trabalha com isso todo dia A gente já tira de economia de energia Já dá permissão Já preserva o aplicativo E ainda assim Tem vezes que o que deveria chegar não chega aqui É um dispositivo complicado Por isso que você deixa nos comentários o que você acha Até a próxima Tchau Tchau Tchau